Olá! Começa agora mais um Brasil em Pauta. No dia 8 de março do ano passado, o Itamaraty anunciou a criação de um cargo inédito em sua estrutura, o de alta representante para temas de gênero. A escolhida para ocupar a nova função foi a ministra da carreira diplomática Vanessa Douti de Faria, que conta com 25 anos de trajetória profissional. Neste cargo, ela tem contribuído de forma mais direta na articulação das pautas de gênero e na projeção dos interesses das mulheres dentro e fora das nossas fronteiras. Bom, ministra, muito obrigada por nos receber aqui nesse belíssimo jardim, no Palácio do Itamaraty. Obrigada a você, Carol, e ao programa pelo convite. Muito obrigada. Então, ministra, falando do jardim, estamos na frente de uma obra maravilhosa de Maria Martins, O Canto da Noite. E quem escolheu esse cenário aqui para a nossa entrevista foi você. Então, explique para a gente qual é a representatividade dela na história da diplomacia feminina também. Então, Carol, como a gente vai conversar hoje sobre gênero e também sobre a presença feminina na carreira diplomática, eu achei importante a gente filmar aqui, porque esse lugar onde a gente está é o Salão Nobre, assim é conhecido no Palácio do Itamaraty. É o lugar mais nobre num palácio nobre. E a gente tem retratadas aqui mulheres. São quatro esculturas, três feitas por homens e uma feita por uma mulher, que é justamente a Maria Martins, que é essa que eu quis dar destaque, também pela representação, que me parece fazer uma alusão à liberdade, à libertação da mulher. Então, eu achei interessante que no espaço mais nobre do palácio estejam retratadas mulheres e uma mulher apenas dos quatro artistas, tendo sido a Maria Martins, eu quis dar destaque para isso. Para comentar também que esse mês de março, o Itamaraty, a nossa área de patrimônio artístico, a gente lançou uma exposição virtual sobre a presença feminina, elas no Itamaraty, a presença de artistas femininas no nosso acervo. E essa obra integra essa exposição virtual que o pessoal pode assistir. Ah, imperdível. Então, vamos falar um pouco dessa história da mulher na diplomacia brasileira. Começou lá em 1918, com Maria José. Conta para a gente um pouquinho dessa história. Olha, essa é uma história cheia de desafios e de percalços e de superações também, né? E esses desafios, eles se mantêm até hoje. Então, recuperando um pouquinho, a primeira mulher que entra no Serviço Diplomático Brasileiro é justamente a Maria José de Castro Rebelo, em 1918. Ela precisa de um parecer jurídico, na época do Rui Barbosa, para poder prestar um concurso que era apenas para homens. Ela consegue autorização do então chanceler, o Nilo Peçanha. Ela presta o concurso e ela passa em primeiro lugar. É a primeira mulher funcionária pública do Brasil, a Maria José de Castro Rebelo. A carreira dela se encerra pouco tempo depois. E já em 1938, a gente tem uma reforma importante, que é a reforma do Oswaldo Aranha. O mesmo Oswaldo Aranha, que teve um papel muito crucial na criação das Nações Unidas, e em função dessa posição que o Brasil teve, é inclusive o Brasil que abre todo ano, em setembro, na Assembleia Geral das Nações Unidas, a gente faz o discurso inaugural. O discurso inicial, né? Exatamente. O Oswaldo Aranha, ele toma uma decisão, que é a chamada reforma Oswaldo Aranha. As mulheres ficam proibidas, interditadas, de serem diplomatas por 16 anos, até 1954. As mulheres voltam, então, a poder prestar o concurso, mas logo acontece uma outra medida muito restritiva, que é a chamada de agregação às mulheres ou aos homens casados entre si, diplomatas, quando servindo no exterior, um dos dois, e geralmente é uma e não um, tende a abdicar da carreira. Isso acontece até 1985, e prejudicou muito a progressão das mulheres diplomatas. Em 1986, já não existe o Instituto da Agregação, mas existe uma outra medida restritiva, que acaba também impondo um ônus sempre mais nas mulheres, que é a restrição salarial. Os casais servindo juntos, um dos dois terá apenas 40% da remuneração. Novamente, são as mulheres que costumavam fazer esse sacrifício. Aí vem a Constituição de 1988, que formalmente estabelece a igualdade entre homens e mulheres, mas essa discriminação remuneratória, ela só vai deixar de existir em 96. Então, quer dizer, a gente está falando de mudanças recentes. Hoje, no Itamaraty, nós somos 23% dos diplomatas, cerca de 360 mulheres, dados de setembro do ano passado. Esse percentual se mantém constante, Carol, ao longo do tempo, sabe? Mesmo quando muda a prova, a primeira fase, o que a gente consegue recuperar na série histórica é um percentual que se mantém ainda pequeno, de 23%, enfim, muito aquém aí da paridade que a gente deseja. E aí nós temos esse fato inédito, que nós mulheres agradecemos por agora ter uma alta representante. Conta um pouco da história da criação do seu cargo, das atribuições que esperamos da ministra Vanessa Dout. Pois é, esse cargo eu sou a primeira diplomata a ocupar, eu fico muito honrada, muito desafiada também. Ele foi criado em 8 de março do ano passado, o primeiro ano de governo, em primeiro lugar com uma proposta de centrar novamente as questões de igualdade de gênero e de gênero na agenda internacional. Como parte da nossa determinação política, do nosso governo, de trabalhar a favor da inclusão, da diversidade, da igualdade. Em todos os setores, né? Em todos os setores. Então, um primeiro esforço, Carol, foi trazer o Brasil de volta para as nossas posições tradicionais. Então, nós deixamos de lado, por exemplo, o consenso de Genebra, que ia de encontro, inclusive, às nossas prerrogativas do Sistema Universal de Saúde. A gente se somou a compromissos dos quais a gente havia se afastado. Então, hoje a gente está completamente comprometido com o que é chamado Agenda Regional de Gênero da CEPAL, que é um braço da ONU. Então, nós nos somamos aos compromissos de Santiago, 2020, e Buenos Aires, 2022. Esse muito ligado à política de cuidados, que é algo que a gente vem trabalhando, né? E que o MDS, o Ministério das Mulheres, vão lançar agora em maio, um plano e uma política nacional de cuidados. Então, o meu cargo, ele teve esse objetivo de trazer de volta ao Brasil as posições tradicionais, mas também de responder a uma demanda que acontece tanto internamente quanto externamente. Muitos países têm cargos, as chancelarias, os Ministérios das Relações Exteriores têm cargos análogos ao meu, ao que eu ocupo. Já há algum tempo? Já há, não há tanto tempo, já há alguns anos. Então, eu faço essa interlocução com diplomatas de muitos países, especialmente América Latina. Eu acho que depois é interessante a gente falar um pouquinho mais sobre isso, né? E a gente buscou também, com a criação do meu cargo, aprofundar algo que não é novo, mas que é muito desafiador. Que é a questão da transversalização de gênero nas políticas públicas, mas também na política externa. Esse conceito de transversalização, ele aparece pela primeira vez em 1995, na conferência de Pequim sobre as mulheres. A década de 90 foi uma década de grandes conferências das Nações Unidas e houve essa conferência, que é uma conferência marco, da qual saiu um plano de ação, plano de ação de Pequim, onde se fala pela primeira vez que a igualdade entre homens e mulheres, as questões de gênero, não são um assunto isolado. É um assunto que atravessa todos os outros assuntos. E é assim que o Brasil encara. E encara uma perspectiva muito particular. E aí eu acho que é a contribuição que a gente tem para dar nesse debate. Para a gente, essas questões da chamada interseccionalidade, que nada mais é do que como outros fatores, raça, orientação sexual, origem geográfica, etnia, atravessam as discriminações que certos grupos, especialmente as mulheres, sofrem, essa perspectiva a gente leva muito a sério no Brasil. O presidente Lula, o ano passado, no discurso de abertura da Assembleia Geral, ele justamente anunciou que a gente vai aderir, que a gente está aderindo a um objetivo de desenvolvimento sustentável, um ODS 18, que ele chamou que é o combate ao racismo. Na nossa perspectiva, o alcance do ODS 5, da igualdade de gênero, não se separa do ODS dito 18. A gente encara esses dois objetivos conjuntamente. Em razão disso, na política externa, nós temos a transversalização de raça e gênero como um objetivo a ser alcançado. A gente refletiu isso no plano plurianual, que é essa ferramenta de organização dos trabalhos do Estado brasileiro, período 2024 a 2027. A gente tem esse objetivo lá específico, plasmado, para a gente trabalhar por isso. E eu me ocupo de buscar facilitar e tentar que a transversalização seja uma realidade na política externa. Inclusive, recentemente, você esteve na ONU com a Ministra das Mulheres, com a Primeira-Dama, com o CSW, e debateram esse evento importantíssimo da ONU sobre a questão da mulher. Isso, isso. Eu tive o privilégio de participar dessa CSW. A CSW é o segundo maior evento das Nações Unidas, acontece todo mês de março, sobre a situação da mulher, é uma grande conferência, cerca de 5 mil pessoas. A delegação brasileira, chefiada pela ministra Cida Gonçalves, foi de cerca de 130 pessoas. A gente teve a participação da nossa Primeira-Dama, da Janja. E aí o Brasil centrou as discussões, os debates lá, no que é o nosso objetivo maior, também na política externa, que é o combate às desigualdades. Mas trazendo também as nossas perspectivas e o nosso olhar. Então, foi uma experiência muito rica e de muita satisfação também, ver o Brasil estar lutando de volta e tão solicitado. Só o início, né? Ainda tem muito... Exatamente. A gente teve muitas reuniões bilaterais, os países querendo cooperar muito, muita atenção voltada para a presidência do G20, que eu acho que isso é algo importante da gente conversar também. E também, enfim, a COP30, todos esses eventos internacionais que a gente tem aí pela frente. Ministra, eu queria saber desse primeiro ano. Então, o que você poderia destacar de maior contribuição do seu cargo neste primeiro ano? Então, nesse primeiro ano, Carol, eu fiquei muito focada na construção interna. O meu cargo é um resultado, na verdade, de um diálogo muito profundo, interno aqui no Itamaraty. É um cargo novo. Portanto, a gente tem que pensar de uma forma nova em como enfrentar esses desafios. Aprendendo muito a partir da experiência, sobretudo, do Chile, da Colômbia, do México, que são países que já estão há um pouco mais de tempo do que a gente nessa trajetória, com a criação de cargos análogos. E numa construção com o Ministério das Mulheres, demais ministérios e também sociedade civil. Como, talvez, assim, logros conquistados, a gente deu alguns passos importantes no ano passado, esse ano. Então, por exemplo, nos direitos LGBTQIA+, o Brasil se somou à Equal Rights Coalition, à coalizão de direitos igualitários, que é uma proposta do México e da Alemanha. Recentemente, o Brasil se somou também ao arranjo global de comércio e gênero, que é algo muito importante para a gente ter a questão de gênero focada nos acordos comerciais. Nós nos somamos à Aliança Mundial dos Cuidados também, agora que a gente vai lançar a nossa política e o nosso plano de cuidados. Enfim, muito recentemente, na última reunião da CELAC, que é a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e do Caribe, o Brasil aderiu a uma declaração sobre política externa feminista. É uma declaração em que estão três países que têm políticas externas ditas feministas, o México, o Chile e a Colômbia. E também países que, como o Brasil, têm interesse nessa discussão. Também estão o Equador, a Bolívia e a República Dominicana, além do Brasil. Eu participo, enfim, dessas negociações, dessas tratativas e dessas consultas internas e também dentro do governo sobre esses temas. Temos muito assunto ainda, a conversa está ótima, mas vamos fazer um rápido intervalo, ministra, e o Brasil em Pauta volta em instantes com a nossa conversa com a ministra Vanessa Dout. Não saia daí! Brasil em Pauta já está de volta e a conversa hoje é com a alta representante para temas de gênero do Ministério das Relações Exteriores, Vanessa Dout de Faria. Bom, ministra, vamos continuar nossa conversa aqui. Queria saber um pouco sobre os desafios que as mulheres enfrentam hoje, as mulheres diplomatas enfrentam hoje e quais são as iniciativas mais recentes para promover a igualdade de gênero e a liderança feminina. Olha, os desafios são muitos e eles têm a ver tanto com o acesso à carreira quanto à ascensão. Então, eu já comentei anteriormente que as mulheres, nós entramos, somos em geral um percentual de 23%. Então, a gente entra em menor número e a gente ascende ao longo da carreira também em menor número. Hoje, recuperando dados mais recentes que a gente tem, as mulheres são cerca de 20% nas duas classes superiores, que são ministra de primeira classe, as ditas embaixadoras e as ministras de segunda classe, que é a classe onde eu estou, e 23%, 25% nas primeiras duas classes, que são as conselheiras e as secretárias. As mulheres, elas têm mais dificuldade de entrar, elas entram em menor número e depois elas ascendem em menor número também. Cerca de 60% das mulheres se aposentam no nível de conselheiras, que é o nível intermediário da carreira, o que só acontece com cerca de 25% dos homens. E aí entram vários fatores que dificultam essa ascensão e que precisam de um olhar atento do Estado e de medidas para contornar essa situação de grande desigualdade. Na representação nos postos no exterior, hoje as mulheres são cerca de quase 17% das nossas chefes de missão. O percentual aqui dentro do ministério é um pouco maior, a gente tem dados que sem dúvida nenhuma representam um avanço muito grande, inédito, pela primeira vez uma secretária geral, a embaixadora Maria Laura, nós temos uma embaixadora em Washington também, que é algo inédito, e embaixadoras em postos importantes, três secretárias dos 10, do número total. Então temos aí 30%. Mas são desafios que precisam ser, Carol, em primeiro lugar, e a gente vem já se dedicando a isso desde o início do ano passado, tentando fazer uma fotografia exata da realidade, eu acho que esse é o primeiro passo para a gente pensar soluções institucionalizadas. Então nós temos dois boletins sobre mulheres na diplomacia, o último mais recente de setembro do ano passado, dois boletins também sobre boletins étnico-raciais, as questões de raça no Itamaraty. E aí é muito interessante, porque se nós temos 23% só de mulheres, que hoje são cerca de 360 mulheres, a gente tem apenas 51 mulheres autodeclaradas negras no nosso plantel de diplomatas, a gente tem 14% apenas de mulheres pretas e pardas, ou seja, é uma extrema minoria dentro já de uma minoria. A gente já fez dois censos étnico-raciais e agora estamos para lançar também um primeiro censo de pessoas com deficiência. Para fazer frente a esses desafios de inclusão e de diversidade com os quais a gente está comprometidos, a gente tem adotado medidas, o Itamaraty, na verdade, Carol, ele foi pioneiro, final do governo Fernando Henrique, ano 2002, a gente lançou um programa de ação afirmativa, o PAA, em que a gente dá uma ajuda financeira para pessoas negras que queiram prestar o concurso e elas recebem uma bolsa, uma ajuda financeira para poderem se preparar e prestar esse concurso. Esse ano, pela primeira vez, a gente instituiu uma medida afirmativa, dentro dessa medida afirmativa, que foi uma medida justamente com recorte de gênero e raça, metade dessas bolsas está destinada a mulheres negras. A gente também tem adotado bancas paritárias em todos os exames que os diplomatas, as diplomatas que a gente tem de fazer ao longo da nossa carreira no Instituto Rio Branco. Há um módulo de diversidade agora obrigatório no Instituto Rio Branco e a gente quer avançar mais com esses cursos e essas capacitações e essas medidas. E para a gente avançar institucionalmente, que eu acho que essa palavra é chave, o que a gente consegue deixar como legado para que essa fotografia seja alterada, a gente conta hoje com um grande impulso, que foi um decreto do presidente Lula, de 20 de novembro do ano passado, que institui um programa federal de ação afirmativa. O presidente Lula insta os ministérios, a administração pública federal, a pensar ações afirmativas, as mais variadas, para alguns grupos específicos. O decreto trabalha com mulheres, indígenas, quilombolas e negros e pessoas com deficiência. Então a gente, a partir desse decreto, está lançando justamente agora, acho que tem umas duas semanas, um processo muito amplo de consultas aqui internas, todas as áreas do Itamaraty, os sindicatos, as associações de classe, para a gente conseguir receber o maior número possível de propostas e pensar políticas afirmativas que possam ser implementadas. Então a gente está nesse esforço que não é simples, porque é da democracia a consulta e a gente é muito comprometido com isso, com a participação e com a inclusão e com o debate. A gente está enfrentando isso agora no Itamaraty, para buscar adotar ações afirmativas. Vinícius, eu queria falar sobre esse ano e os próximos anos, em que a gente deve ter aqui no Brasil grandes eventos. Vamos sediar o G20, estamos à frente dele, e a COP30. Como que fica a questão de gênero sendo tratada nesses grandes eventos? Pois é, a questão de gênero é central, tanto no G20 e também na COP30. Como as mulheres estamos sempre em uma posição de mais vulnerabilidade, nenhuma crise é neutra em gênero. Acho que a gente tem que começar a partir, Carol, dessa constatação. Então isso influencia e atravessa todas as negociações e todos os debates, começando com o G20. O combate às desigualdades é o grande objetivo do presidente Lula e do Brasil na nossa presidência esse ano. Nós temos três grandes objetivos, combate à fome e à pobreza, as questões da mudança do clima e da transição energética e a reforma da governança global. E aí no G20, acho que é importante recuperar isso para as pessoas terem claro, a gente tem duas grandes trilhas de trabalho. A trilha das finanças, onde se reunirão os ministros das finanças e os presidentes dos bancos centrais, que é presidido por uma diplomata, por uma embaixadora brasileira, a embaixadora Tatiana Rosito, e a trilha dos Sherpa. Os Sherpa é o nome que é dado no Nepal, para os guias que levam as pessoas até a montanha, para subir o Everest. Então, a trilha dos Sherpa é a trilha que discute temas gerais, indústria, comércio, meio ambiente, enfim, uma série de temas. São 15 grupos de trabalho. A trilha dos Sherpa é presidida por um diplomata também, o embaixador Maurício Lírio, aqui no Itamaraty. E aí o Brasil, pela primeira vez, nós temos agora a presidência de um grupo novo, um desses 15 grupos, que é o Grupo de Empoderamento das Mulheres. Então, é a primeira vez que há essa discussão específica no grupo de trabalho, embora ela atravesse todos os demais. Mas no Grupo de Empoderamento das Mulheres, que, aliás, foi o primeiro grupo a se reunir em nível técnico, nós tomamos a decisão de abrir os trabalhos dos grupos técnicos com esse, que foi o primeiro, pela importância que a gente atribui, em janeiro desse ano. No Grupo Técnico de Empoderamento das Mulheres, a gente vai trabalhar três eixos centrais. É o Ministério das Mulheres, que preside, a gente assessora, ajuda, eu especialmente na questão da transversalização. Mas os eixos são, em primeiro lugar, violência, especialmente violência política de gênero, violência cibernética, igualdade, questão da igualdade salarial, o Brasil finalmente conseguiu ter uma lei. E a questão que aí é inédita e nova nesses debates no G20, mas que a gente incluiu, porque a gente já está olhando para a COP30, que é a justiça climática. Porque as mulheres e meninas, elas sofrem especialmente os efeitos da crise climática, como de todas as outras. Então, a gente quer focar também o debate de gênero aí no G20, com esse atravessamento de clima. A sociedade civil tem participação? Sim, sim. Isso é feito pelo Ministério das Mulheres, em coordenação com outros ministérios. Nós teremos agora, proximamente, duas reuniões, maio e junho presenciais, e uma reunião final de todas as ministras das mulheres, acho que em outubro, em diálogo com a sociedade civil. Os movimentos de mulheres, os movimentos feministas, Carol, como toda sociedade civil organizada brasileira, tem sempre essa tradição de empurrar o Estado. Muito das nossas conquistas, elas são resultado dessas tensões entre a sociedade empurrando e o Estado dialogando e buscando construir conjuntamente. E não será diferente. É da nossa tradição de governo democrático e popular construir em conjunto com a representação da sociedade civil. Eu queria falar sobre o debate sobre a política externa feminista em alguns países, inclusive aqui na América Latina. O Brasil tem participado? Me conta um pouco sobre isso. Sim, eu acompanho esses debates. Como eu comentei antes, o Chile, na verdade, primeiro o México em 2020, o Chile em 2022, agora a Colômbia, são países que anunciam a adoção de políticas externas ditas feministas. Esse debate, ele começa mais ou menos em 2014 na Suécia, nos países europeus, depois Alemanha, França, Espanha, e vem para a América Latina já com uma preocupação de que a gente consiga dar aqui um enfoque que tenha mais a ver com os desafios que são nossos. E aí é do interesse do Brasil sempre buscar perspectivas que correspondam mais à nossa realidade. Então, com os países da América Latina, a gente mantém realmente, eu tenho um diálogo semanal muito constante com as minhas homólogas, já amigas, sobre esses temas. Como conclusão também disso, em consequência disso, a gente pôde aderir a essa declaração de política externa feminista. Pensando sempre, Carol, e eu acho que é importante, porque a gente precisa aprofundar esse debate na sociedade civil brasileira, junto aos movimentos, e também dentro do governo, o nosso caráter de inclusiva nesse feminismo. O que é que a gente está falando disso? A gente está falando justamente de trazer as questões raciais e todas as outras interseccionalidades para o centro desse debate. Isso é muito importante para o Brasil, focar sempre em que desigualdade a gente está falando, em que medida as pessoas são excluídas e são prejudicadas. A gente tem essa questão de focar as desigualdades entre os países, mas também dentro do nosso país, como o norte mesmo, nas discussões que a gente faz, inclusive sobre política externa feminista. A gente falou agora de participação social, eu queria lembrar de você ter um livro, Política Externa e Participação Social, Trajetórias e Perspectivas. Fala um pouquinho do livro, quem quiser conhecer também, para a gente poder falar sobre esse trabalho. Então, esse livro foi publicado pela FUNAG, que é a nossa editora aqui do Rio Branco, a Fundação Alexandre de Gusmão. E foi a tese que eu defendi, é um dos requisitos que a gente tem na nossa progressão funcional, a gente defende uma tese. Eu defendi uma tese em 2016 sobre participação social e política externa. Na época, eu tinha trabalhado na Secretaria-Geral da Presidência, que tem essa prerrogativa legal de fazer o diálogo social, e quis trazer esse debate para o Itamaraty. E é interessante essa pergunta, Carol, porque hoje em dia, esse debate, passados oito, dez anos, ele está muito ligado justamente à questão da diversidade, que é onde o meu trabalho hoje se insere. O presidente Lula, quando inicia o governo, ele toma a decisão de que todos os gabinetes de ministros e ministras devem ter uma assessoria de participação social e diversidade. Ele acopla à participação social os temas de diversidade. Então, eu trabalho muito conjuntamente com o meu colega, que chefia a área de participação social e diversidade. Hoje, a gente não separa as consultas e a participação da sociedade civil a tudo isso que é esse trabalho de promoção da inclusão e da diversidade. Então, eu acho que o tema, ele deu uma andada, sabe? Ele incorporou novos desafios. No Itamaraty, a gente tem mecanismos de consulta à sociedade civil, sobretudo, muito enraizados na área ambiental. Então, para a COP do ano que vem, não consigo nem imaginar quantas organizações da sociedade civil serão, mas a gente é conhecido mundialmente por ter delegações muito amplas e com muita participação, trabalhando de maneira realmente muito rica e muita coordenação. E esse trabalho agora é feito também a partir de uma decisão política num nível mais alto, junto a todos os ministros e ministras de Estado. Tá certo. Ministra, para a gente encerrar, eu queria lembrar uma citação famosa de Virginia Woolf. Como mulher, não tenho pátria. Como mulher, não quero pátria. Como mulher, minha pátria é o mundo inteiro. Essa tem sido a sua missão? Ajudar a mostrar que as mulheres podem alcançar o mundo todo? Eu acho que a minha missão é buscar construir pontes entre as mulheres, entre aquilo que nos aproxima e as dificuldades que a gente tem todas, em maior ou menor grau. Mas a minha missão é muito construir ponte com os homens. Os homens detêm ainda o poder político e econômico. Nós somos metade da população mundial e também no Brasil, e a gente não detém metade do poder político e econômico. Então, eu também busco, sobretudo, construir pontes com homens que detêm o poder também, para que a gente possa avançar juntas, juntos e juntos. Por enquanto, né? Vamos chegar lá. Isso. Ministra, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigada a você, Carol. Muito obrigada. Bom, essa foi a minha conversa com a alta representante para temas de gênero do Ministério das Relações Exteriores, Vanessa Douti de Faria. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, siga as nossas redes sociais, baixe o nosso aplicativo, acesse o nosso site ou nos ouça pela Rede Nacional de Rádio. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti